Muito bem, vocês acompanhando aqui direto do canal do Comandante, Comandante Miguel. Vamos lá para o resultado da Loto Fácil. 010203040506070913141618202123 A Loto Fácil que vem no concurso 1925, do dia 5 de fevereiro de 2020. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, 2 milhões e meio. O acumulado para o sorteio especial de independência, da Independência. 35.815.179,62 reais. Olhe os contemplados ganhadores da Loto Fácil. Com 15 pontos, uma aposta vai receber o prêmio de 2.427.637,13 reais. 14 acertos, 14 pontos. Foram 510 apostas, vão receber o prêmio de 1.464 reais. E leva também o total de 64 centavos. 13 pontos, paga 25 reais, 12 pontos, 10 reais, 11 pontos, 5 reais. E São José do Rio Preto é o contemplado, com 15 pontos. Vai receber esse lindo prêmio. Arrecadação total da Loto Fácil, 30 milhões e 89 mil e 80 centavos. Vamos lá agora para o resultado da Loto Fácil. Você conferindo comigo. 0102, 0304, 0506, 0707. A sequência do 01 até o 0709, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23. Está aí o resultado da Loto Fácil. Até o próximo vídeo. Aqui direto do canal do Comandante. Comandante Miguel. Até o próximo vídeo. Tchau.